Por isso é que ele é um minuto e meio à minha frente, já viste? Não é janeiro, é Zé Miguel, cuidado, é Zé Miguel. O Zé Miguel não vem hoje, o Zé Miguel não anda nas corridas, é só na rua. É só na rua. Mas é o Zé Miguel. Oh janeiro. O que ele chama o Zé Miguel? É mesmo o Zé Miguel? Quem? Tu? Não. Sou janeiro. E tu porquê está o Zé Miguel? Ninguém me chama Zé Miguel, o Zé Miguel é um amigo meu. Não é o Zé Miguel? Que é um amigo meu, pá. Que vai andar com o pessoal. Olha, Guilherme. Ei. Esta porcaria atualizou subir de categoria, mas já não sou bom. Não é o Zé Miguel? Está mudando o nome, cara? Não mudando o nome. Agora não és muito a bone. Sim. Pai, leva a mal o Zé Miguel, é justo. Agora pela Gábia. É isso mesmo. O palhaçado. Não és muito a bone. Ei. Então, mas subiste ou desceste? Subiu. Subiu. Foda-se. Isso, Inácio. Vamos, vamos. Sai, vamos. Vai, vai. 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 Vais ao baixo daqui a um bocado. Vamos, vou. Tente um cigarrinho. Não, já tomei muito hoje. Estou a tomar agora um só para me dar força. Vou mandar a viata aqui do 6th a andar. O que é que tu és? Apenha nós. Porque és na PNB. Eu vejo-te na PNB. Ou estás na PNB? Sim, sim. Eu sou o Peperoni. Vou fazer a etapa do juízo na tranquilidade. Não tem de classificação, não? Já lá apanho, já lá apanho. Já lá apanho, já lá apanho é que pena. É sim. E o Jorge que era tão bom. O Jorge já arrancou. É tudo junto, esquece. Isto é tudo junto e depois uns arrancou uma hora e outros arrancou a outra. Ok, já percebi, já percebi. Se eu arrancar antes de ti, é porque sou na classe abaixo. Não, depois de mim. Hoje é depois de mim. Primeiro é a classe mais forte. Não, não. É o contrário. Ontem já é o contrário. Não, isso foi só ontem. Hoje, primeiras mais fortes. Oh, Janeiro, pode faltar para a tua prova, Janeiro? Dois minutos e meio. Dois minutos e meio. A nós falta um minuto e meio. A nós falta um minuto e meio a nós. Quer dizer que eu já não vou na tua roda? Não, não. Não, não. Já não vou. Se calhar pode apanhar. Se calhar pode apanhar. É o que eu vou apanhar. Olha, hoje no Jorge. Olha, hoje no Jorge é que vai dar o máximo para ver se eu não o apanho. Se eu apanho o Jorge vai ser vergonha. Ele agora já não é bordo. Ele agora é só o Luizoso. Ele agora é o meu. A gente não é bom. Com o minuto e falta. Com o minuto também. Jorge, se eu te apanhar, é vergonha da tua cara. Que nem sei música. Que nem sei música. Então, não é aquela? Como é que é do casamento? Boa sorte. Boa sorte! Seu tapez é uma vergonha! Boa sorte! O Geneiro, eu ontem foi uma retada de tamanho inglês, mas não é uma, hoje eu vou ser duas! Hoje o maior objetivo é fazer menos que 1 minuto, 1 hora e 36 minutos! Depois de ver o pirata, já sei! Viste? Ontem ainda fiz menos! E passei os gastos todos! Fiquei em 24 ou 25! Aí vão eles, os primeiros! Já foste Jorge? Já, já! És tu que vais a cagar o homem! Agora quero concentração! Dá-me as pernas! Ele ainda não arrancou e já está todo se fodido! Posso querer! Ele está a mandar poucos swats, aqui o rodo! Deve ter sido atualizado para o Ateli12 também! São 50 km, não é? 52! 52! Pará 51! Vamos nós! Jorge, isso hoje é a maior ideia! Os magros todos a ir à frente! Jorge, transmite aí cara! Não consigo! Pode cantar, mas preciso de um segundo! Para recuperar um pouco! É claro que não consigo, porque eu nos 300 lotes não consigo! Neste caso, eu não tinha vindo de uma frase cara! É claro que não consigo! É claro que não consigo! Fui aqui nesta! Fui! 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 Ai... Este não conta, pois não. Este não conta. Este sprint. Não, não, não. Já vou eu então. Vê lá a frente e diz uma foto e está bom. É, é. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Quando é que é o primeiro sprint? Trânsito com o 4. É pá, não sei ao certo, mas falta muito, falta um bocado. É o quilómetro 15, talvez. Ok, ok. É o trânsito com o 4. E não, se não estás aqui, não estás também, tu? Estás da prova? Não consigo, não consigo. Estou aqui com o Dário, nem achou que o Hugo. O Dário também está em Londres. Estou em Londres agora? O Dário está aqui em Praga, por acaso. Estou aqui com ele no fim de semana. Em Praga, sim, República Checa. Ah, sim. Eu estava a brincar. Estava a voltar para ele e cortou. E aí está o Jorges. O Jorges, vai lá buscar um bidão de água para o Janeiro que ele está a pedir. Vai lá, o cara. Deixa-te descair no grupo. E aí está o Jorges, vai lá, o Jorges, vai lá, o Jorges, vai lá. E aí está o Jorges, vai lá. E aí está o Jorges. Estou só, Juliano, vai lá te convidar. Estou convidando o patrão, não é? Aparece, aparece. Estou convidado, Inácio. Aparece aqui, mas com o tempo melhor. O gás teve a dar-se. Ele foi no inverno, é mais... Ele queria o quê? 30 graus aí? Sim, realmente. Nem teve neve, nem teve... Sol, teve uma chuva ontem que me se lichou. Mas ele passou aqui em casa, o ano novo, passando aqui juntos. É, 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 é ele com o Marcio, é tu com ele. Sou eu, sou eu, sou eu com o Jorges, sabe? E com o Janeiro. O que é o Jorges? O Jorges vira praga, é porque a Checa aparece, não dormiu. E em bicicleta, não dormiu. E em bicicleta, não dormiu. E em bicicleta, não dormiu. E também tem em Braga, não é, Jorges? Quem? Tem que fazer lá um hotel na rua do Jorges. Tem em Braga e em Braga. O Jorges pelo hotel lá na rua dele. Tem mais é quartos, meu. Quartos e metados, não é? Eu também passo aqui o Antônio a puxar por vocês, cara. Vamos, vamos, cara. Quando o Jorges vira louros, já sabes. Leva com a loira, com o esgolos, com a loira. Trazes uma caixa de espanto. Entra ali na rua, tem ouro, já sei. É isso. Diga mesmo, se quiserem vir a armadura. É duas saídas à frente. Estas a dar de velha. Estão para dizer que o Almeida é da armadura e ele até te passa. Amador, vou puxar chau. É quase igual. Jorges, amanhã, fazes esta prova ao 1 da tarde e depois vais correr na festa que a gente está. Estas a precisar de mulheres como tu. Estas a fazer aquela merda toda. Eu devia estar a descansar, isso sim. Estão para lá. Estou a treinar sem carga. É o que eu estou a fazer hoje. E eu, a minha barra, tudo assim, gente. O grupo na frente, Jelda está a sair. Quem no segundo grupo. Já te estou a ver, Jorges. Estás? Já. Traga-se nunca nulo. Estás a 37 segundos. É isso. Qual a pressão? Qual a pressão? Qual a pressão? É muita gente coincidente, cara. É muita gente, na minha opinião. Foda-se. Eu vou aqui na relva. Praticamente. Vieram haver mais gajas. E essa merda trava o gajo. Eles dizem que não, mas trava. Não, não. Eu vou aqui na roupa. Eu vou aqui na roupa. Olha, o Mario Andrado está aqui. Mario Andrado, é para a hora. Está no meu grupo. Mario Andrado. Ô, Genente. Não, não. Já está? O Mario vai na PNB. Eu estou na C. O Mario, em espanhol. Eu estou no C. Ele está na B. Eu estou com o José Campos. João Campos. Jorge Campos. J. Campos. J. Campos. Ai, gajos. Espera-me cada hora para me ligar. Puta que aparente. Tente, caralho. É um de seres. Ah, Tonho. Não, não. Para devolver, foda-se. Não. Falta a minha filha. É um bom treininho aqui onde eu vou neste grupinho. 200 watts. 240. Baixa disso. Já ficaste para trás tu, Vieira. Ah, eu estou no grupo. Aqui é o poste. Aqui é o poste. Partiu-se em dois. Vem no segundo. Ah, ok. Não sabia. Partiu as postes de bacalhau. Aqui é que estou bem. Aqui, devagarinho. 41 à hora. Estamos bem. Eu acho que nunca tive de ver tão rapidamente. Há muito tempo. Não foda-se. Onde está o espanhol? 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 Dá para manter o que fer agora! Vai, vai. Mete! Eu só vim cá para papar o sprint Estou aqui, o Cristóvão está no discórdio Estou aqui, estou aqui O Janeiro? Sim, sim O José Miguel? Não, o Cristóvão de Janeiro, sim O José Miguel? Então Inácio, Diogo Mas aqui na prova comigo só vejo o Janeiro Ah, o Daniela Máquina vem à frente Não há coisa, não é? São os melhores que convocam aqui É o Janeiro, pois é o Floreiro O José Miguel? Ah Estás a fazer antes agora? Amanhã Caralho Epa! Tá bom Tchau O que faz? 79? 58 Caralho 31 só em seu clube Já tenho a idade legal para ver duas vezes na América. Já tenho a idade legal para ver duas vezes na América. Já tenho a idade legal para ver duas vezes na América. O Espanhol. 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 I don't like Zinn. O Espanhol. It's good. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Vou ficar à frente e tirar a tua fotografia. No primeiro lugar. Pensa que isto hoje era nas calmas. Aqui é o sprint. Aos 18. E no mini mapa. As mesmas chegarem. Até agora. Já estou. Vamos lá. 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 O que é isso? Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Não percas a roda do grupo na frente que esse grupo vai partir. Não percas, não percas. Vai com eles, vai com eles. Olha lá, Geneiro. O que consegues? Isso, os outros para trás ficaram todos mortos. Vai com eles, vai com eles. Não podes não querer, mas consegues. Isso, boa. Limpicada, limpicada. Muito bem. Isso, bebe que o boneco também bebe. Ah! Mincaro, mette no meu dedo grupo aí. Cicando. E não dá. Olha, a vossa prova 28km, sendo acumulado, a minha, 19,333km, e a prova homens, não é nada, mas isto não é uma prova, isto é. És tão bom, vinhas para aqui. Também é verdade, mas sabes como é que é? Eu não estou em condições na boa. Até como alguns que andam aí, arrastados, e se atidam ao lugar dos outros. O gajo lá do norte. Vou viver o raposo a fazer um FTP. Ele disse que hoje ia fazer um FTP. E ele está por lá, não? Está em cima. Está lá no quarto andar. Este pessoal aqui ainda dá mais. Vou lá ver o pessoal. Vou lá ver o pessoal que é bom. Está bem, está bem. E aí 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 Vamos lá. 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 O que é isso? Não, não... Não, não... Não, não... Não, não? Não, não... Bora, bora, bora Diogo, bora, força, agora é subir até o fim, bora, bora, continua, bora, bora, cem metros, bora, 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 b